Me diz uma coisa, você agora, você agora, eu tava sabendo um pouco da tua vida, você é ator, você é empreendedor, você agora, você tá jogando em todos os times agora, virou empresário, virou, você tá fazendo outras coisas aqui, como é que tá a tua vida? Graças a Deus tá muito movimentada, eu aprendi também isso com a profissão né, às vezes a gente tá lá na novela das nove, fazendo sério, um monte de coisa, mas a gente fica cinco meses ali num ócio horrível e aí eu sempre amei a coisa de business, de empresa, do empreendedorismo, acho isso super interessante, acho que o mercado tem muitas possibilidades, a concorrência é maravilhosa pra você iniciar alguma coisa, traz um diferencial né, e aí você consegue entrar ali no mercado e tudo mais, então eu através, eu fiquei dando uma ralentada nesse processo do empreendedorismo e aí foi no início da pandemia que eu falei, chega, vamos colocar em prática o que você sempre quis, e aí adentrei no mercado, no empreendedorismo, e aí abri uma distribuidora, um depósito de distribuidora de bebida, junto com um sócio meu, foi bem legal. Delivery? É, depósito delivery, e aí a gente começou com uma unidade em Panema, depois compramos outra ali no, montamos outra em Copacabana e hoje em dia também no Jardim Botânico. Que bacana. Como é que é o nome? Depósito delivery, bem legal, bem legal, bem legal, a gente tá aprendendo a cada dia, sempre melhorando o nosso serviço. É 24 horas ou é? A gente trabalha mais ou menos até 1h da manhã, de 11h até 1h da manhã mais ou menos, 11h da noite até 1h da manhã a gente fica aberto, depende do dia, né, da semana, mas a gente fica aberto de segunda a segunda. E a gente tem aplicativo próprio também, que é uma coisa muito legal, que é um diferencial, ainda é um diferencial, mas tá se tornando cada vez mais fácil você ter seu próprio aplicativo, sem ter que pagar aqueles milhões lá pra criar um aplicativo, hoje em dia tem empresas, plataformas que criam um aplicativo pra você e tudo mais. Então a gente faz um atendimento super bacana, a gente colocou bicicleta elétrica pra estar dentro aí dessa questão da sustentabilidade, enfim. Entendi. Como é que funciona? Você vende lá tudo que é espécie de bebida? É cerveja pra caramba, é muita marca de cerveja, é água que a gente vende muito, galão grande, garrafa 1,5 litro, pequenininha, a gente vende muito gelo também. É, gelo sempre precisa, né? Nossa, muito, muito. Tem isso, acho que eu vou lá e que... Divulga aí a sua palavra pra quem estiver assistindo, a gente que tiver fim de beber, se quem tiver fim de... Como é que faz? É um aplicativo, é isso? Depósito Delivery, tem aplicativo, a gente tem site, a gente atende praticamente a Zona Sul ali inteira, principalmente esse lado ali, Copacabana, Lagoa, Ipanema, Jardim Botânico, vai até a Gávea, Leblon, acaba indo até a Leblon. E quem mora perto ali dessas unidades, no mesmo bairro, a gente entrega até de graça, até umas 6 horas da noite, a gente tá entregando de graça sem cobrar a entrega, né? Entrega. Exatamente. E a gente tá super feliz... É de que horas é que horas, você falou? Rapaz, vai de 8, 9 da manhã até 11 ou 1 hora da manhã, depende do dia da semana. Legal esse vídeo, porque a pessoa tá afim de fazer uma festa, tá afim de receber uns amigos, etc. Pede bem em casa. Rapidinho, gelada, a gente entrega através de aplicativos, do iFood. E você lançou isso na época da pandemia? Essa ideia foi de vocês na época da pandemia, foi a necessidade das pessoas... Bem oportuno, né? Bem oportuno. Era um momento que todo mundo tava querendo receber em casa as coisas. Exatamente. Já tinha tido várias ideias bacanas. O Delivery bombou nessa época. Bombou. Foi o boom do Delivery. Bom, boa. Impressionante, realmente. E foi muito legal. E a gente fica reinvestindo, né? Então a gente, em vez de... A gente não pensa a curto prazo, a gente pensa a longo prazo. Legal pra você, porque... Mas você também tá muito no mundo publicitário também. Você ter feito mais publicidade, não tem? Tem, tem. Tem. Papai do Céu tem sido bem bacana, graças a Deus. Eu agradeço todo dia. Então, hoje em dia, como eu tô trabalhando, tem o Instagram, que a gente... As redes sociais, a gente tem que usar de forma proativa a nosso favor. Elas tão aí, eu acho que, inclusive, tem muita gente que ainda não aderiu, que são pessoas públicas e que talvez poderiam, às vezes, até trabalhar melhor. Eu fiquei dormindo no ponto durante muito tempo. Eu não postava quase nada e tudo mais. A Mariana. A Mariana.